Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver a solução pra um probleminha chato que tá acontecendo aí com muitas pessoas que é o seguinte, vamos supor que eu esteja querendo aqui tentar instalar qualquer pacote do Tia Portal aí e aí na hora que ele inicializa, esse aqui é o V18, tá? Isso aqui tá acontecendo mais no V18 ele aparece essa mensagem aqui, que é pra gente reiniciar o computador essa mensagem é normal, ela já apareceu também em todas as outras versões anteriores só que agora no V18 o pessoal tá relatando que, mesmo depois de reiniciar o computador ela continua aparecendo e aí a gente não consegue caminhar se a gente der um não aqui, ele vai pedir pra fechar, então a gente não consegue realizar a instalação então nesse vídeo a gente vai ver a solução pra isso, para que a gente consiga instalar vamos lá então aqui ó, eu já deixei o diretório onde a gente vai precisar acessar aqui ó e o caminho pra gente chegar lá, a gente vai no pesquisar aí do Windows nós vamos buscar por editor de registro ou regedit só dá autorização, vai cair aqui nessa tela então a gente precisa procurar esse diretório pra gente conseguir mexer no arquivozinho que tá lá dentro então ó, vamos lá system throw set, control e agora session manager session manager, aqui então você pode procurar dessa forma, mas lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo esse diretório aqui, você pode vir aqui e simplesmente colar ele vai chegar aqui no mesmo lugar aqui dentro então nós temos esses vários arquivos aqui e o que nos interessa é esse arquivo aqui ó pending file rename operations então este arquivo aqui ó, a gente vai simplesmente selecioná-lo e dá um delete ele vai perguntar se você tá, tem certeza do que você está fazendo então realmente tenha certeza, muito cuidado pra não excluir nenhum outro arquivo do registro aqui, podem ter arquivos importantes então aqui ó, vou dar um sim ele pegou e já sumiu com esse arquivo então agora eu posso simplesmente voltar lá na minha instalação dá o start e agora ó, aqui a gente já vê que ele já não pediu pra reinicializar ó aqui ele já tá inicializando e já vai abrir o setup pra poder fazer a instalação certo? então é uma solução bem simples aí mas que ajuda muito pra quem não tá conseguindo instalar beleza? se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também coloquem nos comentários aí que eu gravo os vídeos certo? grande abraço, até a próxima aula